Greve geral na Argentina. No dia 9 de maio, as centrais sindicais do país resolveram chamar uma paralisação contra Javier Milley. Trata-se aí da segunda paralisação que acontece no país e basicamente uma extensa jornada de lutas que acontece manifestação quase toda semana contra as medidas de ajustes de Javier Milley. Mais do que nunca é necessário se solidarizar a luta do povo argentino, pois uma vitória da Argentina lá representa uma vitória aqui no Brasil e abre caminho aí para as lutas no Brasil ocorrerem de uma maneira muito mais fácil. Todo apoio aí à luta do povo argentino.